Como disse o nosso querido Lilico, tempo bom, lê lê, volta mais, saudades, todos temos iguais. Mas uma coisa é você preservar a memória cultural, artística desse país chamado Brasil. Um país ímpar, maravilhoso, por onde passou a voz marcante de Agostinho dos Santos, um dos maiores cantores do planeta, e ele cantava assim, É de manhã vem o sol, mas os pingos de chuva que ontem caí, ainda estão a brilhar, ainda estão a cantar, ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã, é de manhã, vem o sol, mas os pingos de chuva que ontem caí, ainda estão a brilhar, ainda estão a cantar, ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que ontem ouvi, que chorei, que sofri, pois a nova canção já nos fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol, o sol, o sol.